Olha com vocês aí o MC na CJ É nóis que tá, CJ, tá ligado que é nóis que tá Piscineiro daquele jeito, MC Varal na voz Pegar a visão que essa aqui é nova do Varal Ó, eu era morador da periferia E sempre te observava, ó novinha Mas você não me deu uma atenção Prefiro partir, é, partir bailão Então tchau, então tchau mozão Enquanto você tá no bailão Eu vou tá fazendo os meus milhão Vida de MC, embraçado, embraçadão Lembra da novinha que não me dava uma atenção Passando de jequeira é na praça Taca fogo na inveja, taca fogo na inveja que passa E os menor embraza, embraza e não para Tá ligado, CJ, CJ é o que fala, é o que fala A piscine é tudo nosso, produção é produção O Jardim na voz é nóis que tá irmão Produção é produção, picadilha de vilão Daquele jeitão CJ, o bravo, ele mesmo Vou puxar esse bonde e é daquele jeitô Sou ser humano e não sou perfeito Vai, hashtag Aonde nóis chegou Valeu a pena a liberar Que não é apenas ojo Hoje podemos disputar A favela com chumoso É só menor disposição Esse livro vem da lama Maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrar Com o seu talento raro E foi se destacando Que ele não mete brindada Girou um pouco CJ Na banda dos vagabundos A tira é a piscina A era de lazer, entretenimento CJ é o que fala E os menor não para, não para, não para Tá ligado, é de milhão Colombo, centro, Paraná Mostra satisfação Mostra satisfação CJ, mostra satisfação Claudinei na gravação Produção, produção Abraços